A Prefeitura de Maringá realizou hoje o tradicional desfile de 7 de setembro e segundo a administração, a organização do evento, o evento reuniu cerca de 7 mil pessoas ali na avenida 15 de novembro, avenida mesmo aqui da Prefeitura de Maringá. Lembrando que esse foi o primeiro desfile de 7 de setembro realizado desde 2019, lembrando que em 2020 e 2021 não ocorreu devido a pandemia causada pelo Covid-19 e ano passado teve somente o achamento das bandeiras. E pessoal, bancada e também para você que nos acompanha aqui no 101,3 e também nas nossas plataformas digitais, adivinha quem não participou, quem não apareceu hoje na comemoração ali na avenida 15 de novembro para o desfile de 7 de setembro. O prefeito Ulisses Maia, que segundo o jornalista Ângelo Rigondo, Maringá News, está em viagem. Com isso, o vice-prefeito Edson Escabora representou o executivo no evento. Regiane Guzoni Meister, quero começar essa pauta contigo. Você que participou ali, né, desceu ali na 15 para ver o desfile, como que foi hoje mais cedo por ali? Olha, foi um evento bonito, organizado, isso a gente tem que deixar claro aqui, né, parabéns a quem participou, quem desfilou ali, parabéns ao Biazon, eu vi a apresentação dele. Agora, eu realmente senti falta do prefeito, eu gostaria de ter tido a oportunidade de dar um abraço, parabenizá-lo, mas ele não estava lá, eu queria saber se alguém aqui da bancada, quem sabe de um ar, sabe onde está o prefeito. Mas porque o Gilmar teria que saber onde está o prefeito Regiane, não entendi. Não sei, só uma pergunta direta mesmo para o Gilmar, quem sabe o Gilmar, o Celestino, alguém que pode me dizer onde estava. Gilmar Ferreira, você já foi mencionado aqui pela Regiane, vai lá então. Bom, eu fico muito contente quando uma pauta de uma rádio tão importante quanto a Jovem Pan, que tem aí centenas, milhares de ouvintes, coloca como pauta que o prefeito faltou no desfile de 7 de setembro. Nós temos que lembrar que todo prefeito tem um vice-prefeito e cabe ao vice-prefeito representar o prefeito quando ele não está presente. E o Escabora esteve representando o prefeito Ulisses Maia. Talvez em outras épocas, a gente estava acostumado, quando falava do prefeito de Maringá, se lembrava que ele estava envolvido muitas vezes em processo, com os bens indisponíveis, alguns secretários tendo visita da Polícia Federal e assim por diante. Então, quando eu vejo que uma simples do prefeito não está presente num desfile, um desfile muito bem organizado, muito bonito, o Maringá se compareceu. Eu estive lá um pouco antes, eu fiz a transmissão gratuita no Diário de Maringá, porque dá engajamento importante, as pessoas chegaram sentado, bem organizado e tudo assim, né? Então, quando a pauta nos meios de comunicação é que o prefeito faltou num desfile, eu acho interessante, é muito bom isso, porque isso quer dizer que está no rumo certo, não tem escândalo, não tem uma série de coisas. E o Escabora esteve lá, não teve falatório, representou bem, ele fez aquilo que ele precisava fazer. Teve lá outros políticos, o deputado federal Ricardo Barros não podia ir, mandou um representante, o deputado Nishimor esteve presente, o deputado do Carmo esteve presente, o Mário Socaua representando a Câmara, alguns vereadores, o Biazon desfilou, então é normal, não vejo, ah, o prefeito não estava. Não, tem vice, é para isso, representar quando o prefeito não pode estar presente. Aí eu não sei por que ele não foi, provavelmente ele viajou, ou se ele teve alguma disposição, não sei, mas foi muito bem representado pelo vice Escabora. Henri, viando para vocês, passando já a bola para você, é ruim no desfile de hoje, que segundo a organização do evento, reuniu cerca de 7 mil pessoas ali na 15 de novembro, não ter a presença do principal nome do executivo maringaense, o prefeito Ulisses Maia? Eu não ouvi nenhuma reclamação, agora ele deve ter cumprido aí duas coisas, primeiro, ele não compareceu, mas deu uma chance para aparecer o vice, que é candidato à sua sucessão, ele não é candidato mais a ser prefeito, ele já foi reeleito, e eu senti durante a semana, em várias entrevistas que ele deu, ele teve muito empenho em convocar o pessoal para assistir o desfile, e o desfile realmente foi muito bem armado e realizado. Eu não vejo desprestígio nenhum, ele deve ter alguma razão forte para ter se ausentado, e isso absolutamente não se reveste de desrespeito de qualquer prejuízo para a comunidade. Doutora Monique? Eu queria falar sobre isso também, que ele fez uma campanha de chamamento para as pessoas irem até o desfile, ele fez, ele divulgou, ele se preocupou com isso, eu acho que realmente esse é o momento, eu acho que ele não foi talvez para dar mais visibilidade para o Escabora, que possivelmente vem aí, o ano que vem, competindo no pleito eleitoral, mas a gente tem que pontuar que o desfile foi bom, foi organizado, a cidade compareceu, e ressaltar as coisas boas. Celestino, vai lá. Lembrando que o prefeito é um servidor, então ele tem direito também ao feriado, infelizmente. Em 2022 não teve o desfile... Infelizmente ou felizmente? Felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista de cada um. A desculpa de 2022 foi por causa das eleições, ele achou que poderia privilegiar o presidente Bolsonaro na época, o ano passado, e aí essa foi a principal desculpa de não fazer o desfile o ano passado. A gente não sabe os motivos da viagem do prefeito, talvez ele tenha ido conhecer alguma cidade com a irmã, alguma viagem de negócios, aí emendou o feriadão. Mas o desfile transcorreu normalmente, o prefeito convocou, a população não falou que ia viajar para ninguém, se descobriu hoje com a ausência dele no palanque, mas eu não fui no desfile esse ano, e o desfile, pelo que a Regiane comentou aqui nos bastidores, transcorreu normalmente, a população prestigiou, a gente vê a qualidade do desfile de Maringá em relação a outras cidades, é muito superior, principalmente em termos de palanque, o conforto que a prefeitura de Maringá está dando ao munícipe, ao contribuinte, com cadeiras tudo cobertas, então assim, é um diferencial, Maringá tem um patamar diferente das demais regiões, e a ausência do prefeito, pelo jeito, não foi sentida, né? Porque o Escabora, sendo um dos prefeituráveis do prefeito, e outros também que estavam ali, talvez o prefeito ia tomar o protagonismo. Então, me parece que essa viagem foi estratégica, para dar protagonismo para os candidatos do prefeito. Só uma observação, a ausência dele não foi sentida? Francês, só um momentinho, só um momentinho, que a Regiane pediu a palavra primeiro, vou passar primeiramente para a Regiane, e depois eu passo a bola para você. Mas antes, Regiane, para você que está chegando agora no YouTube aqui da Jovem Maringá, verifica para ver se você já está inscrito em nosso canal, deixa o seu joinha, o seu like, e compartilha esse programa com todo mundo. Regiane, vai lá. Eu só penso que tem uma grande parte da população, desculpa, que gostaria de ver a presença. E é uma oportunidade de todos os populares estarem ali próximos ao prefeito, observarem. Por isso, a falta dele, para mim foi... é importante ele estar. Não tem... desculpa, é uma data importante para todos nós, né? Então, ele fez falta. Eu senti a falta dele, te garanto que outras pessoas também sentiram.